E chegou a hora do Gazap. Você tem alguma denúncia que gostaria que fosse mostrada pelo jornalismo da TV Gazeta? Então mande um vídeo de até um minuto para o nosso WhatsApp. A reclamação de hoje vem de Hermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo. Olá, boa tarde. Nossa telespectadora, Isaltina Alves, reclama da situação precária do asfalto na região de Hermelino Matarazzo. Ela reclama da rua Vitória Simionato, que está cheia de buracos. Segundo a Isaltina, esse problema já dura três meses. E durante todo esse tempo, os buracos só aumentam de tamanho, o que pode estragar os veículos que passam por ali. A subprefeitura de Hermelino Matarazzo explicou que a rua mostrada no vídeo passou por obras para evitar o acúmulo de água da chuva. Agora, a administração explicou ainda que o serviço de recapiamento da via será feito nos próximos dias. Se você também tem uma denúncia, grave um vídeo e mande aqui para a gente. O número é 11 aqui de São Paulo, 991616121. Não se esqueça de deixar o celular na posição horizontal durante a gravação. E se tiver qualquer dúvida, basta acessar o passo a passo que está no nosso site. Então, participe!